O assunto é que o ministro da Administração Estatal, Abílio José Caetano, relaciona a preparação do governo da comemoração da Restauração Independência, 20 de maio, da Dala Sanolores em Walo. Abílio informa que o governo tem que comemorar a Nessantinantina, que é o período de implementação do estado de emergência da Bessere Mata e da Loura Sanolores em Fulano. Mas o ministro do Estado propõe para o primeiro-ministro Taur Matangruak, que é o chefe do estado de Francisco Guterres Luolo, que é o discurso do estado de Niam Bapovu. Tinha ainda, 20 de maio, o Raul informa individualmente, pessoalmente, o senhor primeiro-ministro. Então, o Raul Haruca, na carta, é o senhor primeiro-ministro. Até dia 26 de maio, o estado de emergência. Então, o Raul Haruca, se comemorar a Nessantinantina, o Raul Haruca, que é o senhor primeiro-ministro, o S.O.P. do Ministério da Saúde para o Ita, ou a Organização Mundial da Saúde para o Ita, para combater o vírus do coronavírus. Até dia 26 de maio, o senhor primeiro-ministro. Inclui Losa Balung Mosh, Hahu Montaona Bandeira e Halosa Oin, inclui Mosh e Uma Oin. Felicitas Bozes, Elio Gaio, GMN.